Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os dois? Ah, dá para os dois Já está Está no jeito Aumenta mais Zangado Zangado É o CG dele É o CG dele Volta com ele Volta com ele Volta, volta com ele É o CG dele Está marquinho É o CG, Kleber Vai, vai cair Vai longe, corre lá Vai lá para aí Tem que acelerar, senão ele perde a coisa Está vindo para cá Está vindo para cá Está vindo para cá Está vindo para cá Deixa que cair, calma Deixa que cair, deixa que cair Aí, olha Aí, deixa que cair É o CG, tá? CG Por que ele está É o CG? É Desceu bonito Desceu Ele ia perder ele lá Ele ia perder ele lá Não ia saber onde é que ele ia cair não É Não ia não E os outros iam catar É, ficou louco Ficou louco, velho Você viu que Marquinhos, você olhou o CG dele? Sabe o que está acontecendo? Nós acelerava, ele rodava O motor está forte para caralho Vai ter que jogar o motor mais fraco nesse negócio Mas sabe o que eu estou pensando? Você vai ter que tirar nessa hélice aí É uma coisa que o menino falava Não, é só botar a hélice de oito então É Bruno falava isso comigo Porque quanto maior a hélice de jato Ela vai dar Vai dar esse efeito aí, ó Sérgio, se for olhar o CG dele Seria aqui, não era? Não, é para frente É aqui que dá Mas ele ficou Mas só que ele ficou Tá vendo? Aqui, ó Tá fora, mano É aqui, ó O CG dele está fora Tá reta Por isso que ele está estomando Onde é que está a bateria? Se tem, pô, a bateria aqui, ó A bateria tem que estar aqui Põe um peso aqui para você ver se ele não voa Põe um peso Por isso que ele está estomando Ele está caindo para trás, Marquinhos É, aí ele fica dando pirueta Não, então eu vou colocar Acho que não quero mexer com essa nem nada Não, só Vou comprar uma bateria de 3S Essa é de 3,300 É, essa aí pesa 180 gramas Vou colocar aquela de 260 gramas Porque eu quero que a bateria fique aqui, ó Tira a bateria aqui Só para mim ver um lenço Vamos lá Aqui Ele está pesado A traseira ficou pesada É por isso que ele ficava dando aqui Não já aconteceu já, Marquinhos Não já aconteceu, eu vi o Serginho falando uma coisa aí O que é? Cuidou o que é o Almeida? Ele já só comeu O meu já tinha explodido O velho foi lá em cima de casa Ele já estava indo para a sua casa Tá, velho aqui Eu achei que ele estava ali Eu achei pronto Perdiu já Vai cair na cabeça de um Vai cair na cabeça dos outros Como é que é o nome que tem? Volte, homem Como é que é? Volte, homem Aqui que volta para casa Segundo voo O CG conferido Estava dando estoga Vamos ver agora Vira, Cleber Vê se vai vai descer Ficou melhor agora? Ainda tem que dar um golinho Olha lá Ainda tem que dar um golinho Deixa que é de bico não Terriza, terriza, terriza Terriza, terriza Ainda tem que dar um golinho Para acelerar você ia dar Esse avião Tem um erro na montagem dele Ou na ele Ou nessa ele Mas agora o CG Ele pega Onde está aí Não, velho Não, aqui Ele já pode Ficar aqui A primeira Ele tem que sair Está mal Obrigado.